O que é o presidente da república? 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 O senhor general de brigada R1 Eliezer Girão Monteiro Filho, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte. O senhor diretor de gestão estratégica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sérgio Luiz Cury Caraça, representando a senhora ministra Damaris Alves. Em cujos nomes cumprimento todas as demais autoridades civis e militares da reserva que nos honram com suas presenças. Senhor general de brigada Mário Fernandes, comandante de operações especiais do Exército, irretocável militar e nossos parceiros já desde os índios do saudoso 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, nessa região em que hoje nos encontramos, quando tive a honra de servirmos juntos, na pessoa de quem saúdo todos os militares da ativa que participam desta cerimônia. Senhoras e senhores convidados, uma salvação especial ao tenente R2 Monteiro, fundador, ex-presidente por 20 anos e patrono do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Aos comandantes de CPUR e instrutores de NPUR, EAS, EST, do passado e do presente, que hoje estão conosco, pelo brilhante trabalho que desenvolvem na formação de nossos contingentes de líderes. E aqui eu rendo também uma saudação especial ao Coronel Verrastro, em memória, meu comandante, que foi chefe do Estado-Maior dessa Casa, ele está aqui conosco em Chile. Meus camaradas oficiais da reserva, reúne-se novamente a reserva atenta, ativa e forte. Desde a sua criação, em 1997, o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, TNOR, promove encontros nacionais e regionais, com o objetivo mistério de reunir oficiais heredores do Exército e renovar nossas crenças patrióticas no Brasil e na instituição a qual servimos e dedicamos anos de nossas vidas. Hoje, pela vigência da primeira vez em âmbito nacional, em 22 anos, estamos de volta à caserna para mais uma renovação. Delegações de mais de 20 associações que compõem o sistema CNOR, dispostas em todas as cinco regiões do país, reúnem-se mais uma vez em um ato de integração, confraternização, atualização de conhecimentos e alinhamento de diretrizes do sistema. Ao interagirmos novamente com a ativa, incrementamos nossa relevante participação na doutrina de segurança nacional e na manutenção dos mais caros valores morais, éticos, que forjam a nação livre, justa e solidária. Viemos de todo o país, trazemos em nossa pele verde-oliva a alma de patriotas e o brilho de termos dedicado às Forças Armadas até nove anos de nossa juventude. O retorno à caserna exprime o indisfarçável orgulho da nossa condição de oficiais. Não fomos oficiais, somos oficiais. Temporário é apenas um serviço que prestamos fardado. E aqui temos que agradecer a nobreza do ato, do excelentíssimo senhor presidente da república, que ao reativar a emissão do documento de identificação, que essa condição reconhece, que nos foi covardemente retirado em governos anteriores, faz justiça e simboliza o agradecimento e reconhecimento que a Pátria nos dá pelos anos na ativa e na reserva, que mantemos o juramento de defendê-la, inclusive com o sacrifício da própria vida. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje, em nosso país, travamos uma das mais sensíveis guerras, a guerra da informação. Dizem que, mais do que em todas as épocas, as verdades são relativas e se adequam conforme cada crença ideológica, emocional e cultural. A era da pós-verdade e da fake news, como instrumento de atuação de mídias digitais e de órgãos de imprensa, alguns não comprometidos com a nação. Nesse contexto, onde o comunicar para educar se torna um lema, a nossa importância como embaixadores e qualificados da voz civil do Exército na sociedade toma alto relevo. A pluralidade dos oficiais heredores em todas as áreas do conhecimento, nas mais diversas profissões e faixas etárias, presentes em todos os setores da nação, geralmente em posição de relevância, os faz importantes formadores de opinião e propagadores estratégicos no meio social dos valores éticos e morais forjados na caserna. Valores que nos impedem de deixar prosperar a mentira que tanto achincalha nosso país diariamente, em nome de interesses vis, escusos e não patrióticos. Como líderes, nosso combate diário em defesa do Brasil está mais acentuado do que nunca. Nossa força e coesão é imperativa. Os oficiais R2 escreveram páginas gloriosas da história militar brasileira. Os feitos heróicos dos senentes da reserva que entregaram a FEB, por exemplo, têm em Apolo Miguel Hesky a sua expressão máxima ao ser o militar brasileiro mais condecorado na Segunda Guerra Mundial e o único a receber uma das mais altas condecorações por bravura do governo norte-americano, a cruz de serviço distinto, Distinguished Service Cross. Porém, um herói ainda não tão reconhecido, citado e rememorado, como os insígnios de Sargento Wolff e Aspirante Mega. Aqueles 433 senentes e aspirantes R2 que compunham a metade do contingente de oficiais subalternos da FEB representaram, sobretudo, o acerto dos ideais de Correia Lima, um capitão visionário de arquilharia que conseguiu implementar a doutrina de CPUR e de PUR no Brasil em 1927. Nos próximos quatro dias estaremos reunidos nessa bela e verde cidade de Goiânia, a cidade das praças e parques, capital do cerrado e dos forças especiais, cidade cujo lema do brasão em sua bandeira está escrito PELA GRANDEZA DA PÁTRIA não haveria mais apropriado local para reunirmos tantos patriotas que representam centenas de milhares de brasileiros espalhados por esse imenso Brasil com sangue, pele, coração e alma verde oliva. Honra maior ainda, temos nosso encontro de 2019 na sede do Comando de Operações Especiais do Exército Tropa de elite de alto grau de preparo e emprego em operações de guerra irregular, reconhecimento especial e contra-terrorismo em qualquer ambiente operacional Uma tropa que verdadeiramente orgulha nosso Exército e eleva nosso país a possuidor das melhores tropas de forças especiais do mundo comprovando o alto nível do soldado brasileiro Grande distinção para nós sermos recebidos por nossos corpos presos O 21º em Norex já é um marco referencial da história do Conselho Nacional de Oficiales da Reserva e inspiração para o alto nível dos nossos próximos encontros Nossos agradecimentos a Deus que nos permitiu mais esta reunião de irmãos de fada e ideais aos chefes e comandantes militares pelas excepcionais medidas de apoio que proporcionaram a relevância do 21º em Norex aos diretores do Senhor R pela dedicação e esforço na atual gestão da entidade aos patrocinadores, apoiadores e palestrantes desse encontro nacional pela decisiva colaboração para a realização deste evento A entusiasmada presença dos meus companheiros oficiais da R2 em especial aqueles que vieram de longe de todas as partes do Brasil por seus próprios meios E finalmente, agradecer e louvar ao presidente da Associação de Oficiais da Reserva Regional Goiânia todos os seus diretores e colaboradores pela coragem, brigatismo, comprometimento e eficácia com que voluntariamente se dedicaram na organização desta grandiosa atividade Declaro aberto o 21º Encontro Nacional de Oficiais da Reserva Exército Brasileiro Seus cientes estão e sempre estarão prontos Sempre pelo bem Sempre pela verdade Sempre pelo Brasil Goiânia, Goiás, 19 de outubro de 2019 Eu assino